A Alitalia já voltou progressivamente a voar, tanto em Itália como no estrangeiro, depois da paragem ditada pela epidemia. Retoma agora os voos para Nova Iorque, Madrid e Barcelona e as ligações entre Milão e o sul de Itália. Mas o futuro da empresa é incerto. Depois de pelo menos seis planos de salvamento falhados nos últimos 12 anos, o governo italiano interveio mais uma vez para apoiar a companhia aérea de bandeira, agora abalada pela crise do coronavírus. A companhia continua bastante abaixo de outras congéneres europeias. Por exemplo, enquanto a Alitalia transportou pouco mais de 21 milhões de passageiros em 2019, a alemã Lufthansa transportou 145 milhões. A União Europeia está a investigar a Itália relativamente a dois empréstimos concedidos à companhia em 2017 e em janeiro deste ano, num total de 1.300 milhões de euros, o Estado italiano decidiu agora renacionalizar a Alitalia com mais de 3 mil milhões de euros em fundos públicos.